Olá, sejam bem-vindos. O look de Cristina Ferreira na festa da própria empresa, a TVI, foi objeto de análise por parte dos comentadores e apresentadores do programa Noite Estrelas da CMTV. Rui Oliveira, marido Manoel Luís Goxa, não hesitou em expressar a sua opinião sem rodeios. Disse e cito Com cueca ou sem cueca, o que interessa é ser falada, afirmou. Além disso, acrescentou que uma diretora e acionista de uma empresa perderia credibilidade ao comparecer a um evento nestas condições. Daniel Nascimento, outro comentador, partilhou a mesma opinião e considera que o vestido de Cristina estava até um pouco largo e que não gostou nada da escolha. Segundo ele, acredita que a diretora da TVI optou por se vestir desta forma justamente porque sabia que iria gerar polémica e comentários. Adriane Silva Martins também não poupou críticas ao look de Cristina, afirmando que não gostou do vestido, mas que ela joga numa liga diferente. Para ele, a intenção da diretora era chamar a atenção e eclipsar as outras pessoas que pensam ser as estrelas do canal. E de facto conseguiu o que queria, pois na passada segunda-feira todos estavam a falar dela. Antes mesmo do evento, Rui Oliveira lançou uma farpa à patroa do marido ao fazer um vídeo em direto onde afirmava ter esquecido as cuecas e acrescentava a hashtag Rainha Escondida com a Cueca de Fora. Manoel Lisgocha também esteve presente no evento, jantando próximo ao local. E vocês, o que acharam do look arrojado de Cristina Ferreira na festa da TVI? Deixem a vossa opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir!